A noite já finda, bem-vindo amanhã, vindo amanhã, avistam-se os montes de Cana, sim, Cana. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia, diremos bom dia em glória, quando o dia aparecer. Cantai, peregrinos, o lindo amanhã, lindo amanhã. Aguardam-vos anjos em Cana, sim, Cana. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia. Diremos bom dia em glória, quando o dia aparecer. Amém. 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 Amém.